Fala pessoal, eu sou o Evandro Teruel do canal Dinheiro Digital Criptomoedas para Iniciantes. Que tal comprar Bitcoin pela metade do preço? Isso mesmo, comprar Bitcoin pela metade do preço. É isso que diz essa matéria no site Money Times. Eu dei uma olhada nessa matéria, fiquei um pouco desconfiado e aí eu fui verificar. Trata-se de um sistema que foi criado no site cripto.com. Aqui na matéria não cita muito bem algumas questões que você precisa saber que eu vou te mostrar nesse vídeo. Esse projeto do site cripto.com está vendendo uma série de tokens de criptomoedas com 50% de desconto. Lá nesse site cripto.com, eu vou deixar o link aí na descrição do vídeo e não é link de referência não, é o link do site mesmo. Eles já fizeram lá de várias criptomoedas, eles já tiveram lá da ICX, da ADA, já fizeram de Bitcoin, dessa ENG que eu testei recentemente. Realmente eles vendem com 50% de desconto, mas vai depender muito da demanda. Então, por exemplo, eles têm um determinado número de uma criptomoeda e se a demanda for muito grande, você vai querer comprar, por exemplo, mil unidades da moeda e acaba comprando lá 100 unidades. Depende muito da demanda. Nesse momento, vamos lá dar uma olhada no site cripto.com, está dizendo lá o seguinte, faltam 4 dias para você se inscrever, para comprar Bitcoin com 50% de desconto. Eles vão vender 2 milhões de dólares em Bitcoin com 50% de desconto. Mas não é tão simples como se imagina. Primeira coisa, cripto.com é uma criptomoeda. Então, se você for no site do CoinMarketCap lá, você vai ver, por exemplo, que cripto.com, se você digitar aqui, tem uma moeda chamada CRO, que é a moeda, né, cripto.com é a moeda dessa plataforma. Essa moeda CRO, ela está custando hoje 0,1164 centavos de dólar. Então, tudo que você vai fazer nessa plataforma cripto.com precisa ser feita nessa moeda CRO. Você precisa, então, comprar essa moeda CRO na plataforma deles para poder comprar Bitcoin ou outra criptomoeda lá com esse desconto de 50%. Vou te mostrar aqui, ó, se você clicar aqui em MarketPairs, você vai saber onde essa moeda CRO é vendida. É vendida na OKEX, na Huobi, na Bitrex, em uma série de exchange, mas inclusive na própria cripto.com. Quando você faz aqui a inscrição nesse site, você pode comprar essa criptomoeda aqui na própria... Eles são também um exchange, tá? Então, você pode comprar essa criptomoeda e outras criptomoedas na própria plataforma deles aqui, tá? Aqui está custando 12,00,00, 12,64 centavos, satoshis, né, cada unidade dessa moeda CRO. Então, é o seguinte, eles vão vender daqui 4 dias 2 milhões em bitcoins por 50% do valor. Como é que você faz para participar? Primeira coisa, você tem que se inscrever aqui nesse site, né, tem que fazer a sua inscrição aqui nesse site. Aí você tem de transferir Bitcoin ou Ethereum para cá, para esse site. Você, quando você entra aqui e cria sua conta, você ganha uma wallet aqui de cada moeda. Wallet de Bitcoin, wallet de Ethereum. Aí você vai ter de transferir Bitcoin ou Ethereum para cá. Vai ter de comprar aqui essa moeda CRO. E aí você vai ter de colocar pelo menos 10 mil unidades dessa moeda CRO em stake aqui no site Crypto.com. Porque só pode participar dessas promoções que eles chamam de Syndicate.com quem tem pelo menos 10 mil unidades em stake. Quando você coloca 10 mil unidades em stake dessa moeda CRO, você ganha 20% ao ano. E essa bonificação do stake, ela é dada diariamente na tua conta aqui no site Crypto.com. Isso a reportagem não falava. A reportagem falava, não, você pode se cadastrar lá e você pode comprar Bitcoin com 50% e outras criptomoedas com 50% do valor. Não é bem assim. Quem não tem 10 mil unidades, pelo menos em stake, no site Crypto.com, não pode participar dessas promoções. Então, além de você se cadastrar, você tem de ter pelo menos 10 mil unidades dessa moeda CRO. Então, você tem de transferir criptomoeda para cá, para essa plataforma CRO. Comprar 10 mil CROs, colocar em stake. Aí você vai estar habilitado para participar. Para cada 10 mil unidades que você tem em stake, você pode dar mil unidades de lance nesses eventos de venda de criptomoeda com desconto. Então, por exemplo, botei 10 mil unidades de CRO em stake. Então, eu tenho o direito de dar mil dólares de lance, não é mil unidades, mil dólares de lance nessas promoções de compra com 50% de desconto. Então, por exemplo, agora vai ter aqui essa promoção de venda de Bitcoin daqui a quatro dias com 50% de desconto. Eu tenho 10 mil unidades de CRO em stake, então eu posso oferecer uma compra, eu posso ofertar uma compra de mil dólares de Bitcoin nesse valor com 50% de desconto. Agora, eu vou conseguir esses mil dólares? Não, vai depender da demanda. Se muita gente se inscrever para participar, pode ser que eu consiga 100 dólares, 200 dólares, vai depender da demanda. Eles vão dividir isso daí para as pessoas que se inscreverem para participar dessa compra. Então, muita gente acha que é fácil, não é tão simples assim. Eu participei recentemente aqui da venda dessa moeda aqui. Eu fiz uma oferta de mil dólares para comprar mil dólares dessa moeda com 50% de desconto e consegui comprar apenas 215 unidades dessa moeda. Só que eu consegui comprar com 50% de desconto, o valor era 0,17 centavos de dólares e eu comprei por 0,08 centavos de dólar, 200 unidades só. E era para eu ter comprado muito mais. Então, não é como a gente vê nas manchetes, nas matérias que você vê por aí. Não é tão simples assim. Mas vale a pena participar. Mesmo que você consiga comprar uma quantidade menor de Bitcoins com 50% de desconto, já é uma grande vantagem. E nesse site aqui tem uma coisa interessante também. Eles têm um sistema, esse sistema aqui deles, que você compra as moedas com desconto, chama Syndicate. Então, você tem aqui em cima a opção Desindicate. Um Desindicate, você vê aqui, tem essa moeda agora, a bola da vez é o Bitcoin. Faltam quatro dias. Então, você tem quatro dias para se inscrever, para comprar 10 mil unidades da CRO, colocar em stake, para você poder participar. Quando chegar, quando passar esses quatro dias, vai aparecer um botão para se inscrever. Se você tem moeda em stake, você pode clicar nesse botão para se inscrever. E aí, você vai aguardar eles fazerem a distribuição de acordo com o número de participantes. E aí, você vai receber um e-mail para aceitar um número que vai ser atribuído a você dessa venda. E aí, olha, veja aqui embaixo quantas moedas que ele já fizeram. E eles vão fazer de outras. Então, é bom você estar participando desse site, porque outras moedas que eles forem fazendo, você vai participando. Então, mesmo que você compre com 50% de desconto, sempre um pouquinho de cada criptomoeda que eles colocam aqui à venda com 50% de desconto, você acaba com o tempo tendo lucro. E outra coisa que também eu achei interessante é que eles fazem isso com outras criptomoedas também. Então, se você, por exemplo, coloca a criptomoeda, qualquer criptomoeda aqui, por exemplo, você vem aqui e coloca, deixa eu ver aqui, Soft Stake, eles têm um sisteminha. Você vem aqui e coloca Bitcoin aqui na exchange deles. Coloca Bitcoin aqui, você pode negociar por aqui, eles têm a própria exchange. Mas só de você ter Bitcoin parado aqui, ou Ethereum, ou o próprio Tether, Ripple, Litecoin, eles pagam um stake automático. Então, por exemplo, Litecoin 1,5 por ano, Ripple 1,5 por ano, EOS 1,5 por ano, XLM 2% por ano. E assim vai, só de você ter aqui numa wallet sua, CRO, 5% por ano, só de você ter na wallet aqui, V-Chain, eles pagam. Eles chamam isso daqui de Soft Stake. Basta você ter numa wallet sua aqui, você já vai ganhando. Agora, se você coloca essa CRO, que é a moeda deles aqui, da plataforma deles, em stake, você ganha 20% por ano. Tem desconto nas taxas aqui na plataforma deles. Parece interessante a plataforma deles no geral, tá? E esse sistema de compra aqui, chamado The Syndicate, é bem interessante. Eu vou participar dessa tentativa de compra aqui de Bitcoin com desconto. Vamos ver se eu consigo alguma fraçãozinha de Bitcoin com 50% de desconto aqui. Mas não é tão simples como você viu na reportagem. Você precisa ter pelo menos 10 mil unidades em stake para você poder participar. Eu tenho aqui 10 mil unidades em stake e tem mais um pouco. Além de 10 mil unidades em stake, você tem de ter uma quantidade de CRO na tua wallet para você pagar pelo lance que você vai dar. Então, na verdade, é 10 mil unidades mais a quantidade que você tem, pelo menos mil dólares para você ofertar na data do evento, tá bom? Então é isso, gente. Quem quiser, participe. O link está aí na descrição do vídeo. Não é link de referência, mas parece interessante a proposta dessa plataforma Crypto.com, tá bom? Grande abraço para você e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.